A Marinha do Brasil realizou um treinamento em Goiás e reuniu também o Exército e a Aeronáutica. A Operação Formosa prepara os militares para situações reais, como o desembarque marítimo de tropas numa terra inimiga. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou as atividades. Troca de tiros e lançamento de foguetes. Ações de resgate e paraquedistas, desarmamento de explosivos e defesa de ataques químicos. Teve de tudo neste exercício de guerra com Operação Ofíbia, quando há o desembarque de veículos numa praia dominada pelo inimigo. As munições eram reais. Segundo a Marinha, a simulação de ataque e defesa realizada neste ano pelas três forças armadas é a mais complexa das operações. E exigiu um grande esforço e coerência operacional. Esse tipo de operação é feita pela Marinha do Brasil todos os anos, desde 1988, nessa região aqui de Formosa, em Goiás. O local foi escolhido exatamente porque oferece autonomia para os fuzileiros navais fazerem uma operação, um treinamento completo. Com o uso de todo tipo de armamento, munição e de carros blindados, como aquele ali, por exemplo, que é usado para o lançamento de foguetes. O presidente Bolsonaro acompanhou de perto a operação de socorro numa viatura UTI, capaz de realizar cirurgias de emergência. Ele conheceu o modelo mais avançado de um hospital de campanha ser usado em áreas de conflitos ou calamidades, como ocorreu no Haiti. E pôde participar de uma etapa da operação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também estava presente e falou sobre o avanço da telemedicina no país, com a chegada do 5G. No futuro, nós também teremos a cirurgia robótica, que será fundamental, sobretudo, para atender nas áreas remotas. Isso foi um sonho, isso foi uma realidade e nós vamos colocar isso em prática, num curto espaço de tempo. Mais de 2.500 militares participam da missão, que deslocou do Rio de Janeiro 1.500 toneladas em equipamentos até o campo de Formosa. Tudo para garantir o preparo das tropas brasileiras.